Agora nós teremos então a participação especial do Talisson Alves, ele que é da Kovat, e traz para nós aí a alteração de parâmetros no local sem internet. Para mim é uma honra estar aqui em Florianópolis, fora do GDSU. A Kovat é uma empresa que se preocupa muito com o mercado brasileiro, então cada região para nós é muito importante. O meu objetivo hoje é principalmente falar de algumas inovações que a empresa tem colocado aqui no mercado brasileiro, sempre buscando entender a necessidade dos brasileiros, entender quais tecnologias que a gente realmente pode acrescentar aqui no mercado. Então assim pessoal, eu gosto sempre de começar da Kovat falando um pouquinho do perfil da empresa. Eu acho que vocês como integradores, é sempre muito importante deixar claro para os seus colaboradores onde é que a empresa quer chegar. Então eu sempre gosto de deixar claro onde é que a Kovat quer chegar. Então a Kovat é uma empresa dedicada a amanhã. Sempre que eu falo da Kovat, na realidade ela é uma empresa que hoje nós estamos pensando em uma tecnologia inovadora para lançar amanhã. Então esse é um dos grandes diferenciais. E aqui na palestra eu vou mostrar para vocês o que é que a Kovat desenvolveu desde que ela está aqui no mercado brasileiro. Pessoal, antes de começar eu gostaria que quem está me escutando, são integradores, quem já instalou o Kovat poderia levantar a mão por gentileza? Isso é possível? Pô, muito bacana. Quem instalou o Kovat antes de 2019? Poderia levantar a mão? O número de pessoas diminui bastante. Isso é bem interessante porque se eu for falar da presença da Kovat, essa é a linha de tempo a nível global da Kovat. Porém, se eu focar na presença da Kovat no mercado brasileiro, a gente passou a ter uma equipe, foi no ano de 2019. Então desde o fim de 2019, a Kovat passou a atender e trazer muito da sua demanda para o mercado brasileiro. Então realmente o nosso volume de integradores que tiveram contato com a marca, cresceu muito desde 2019. Então eu vou trazer alguns números para vocês, falar de algumas inovações que nós iremos trazer agora para 2022. Mas se a gente falar da nossa linha de tempo, eu gostaria de falar que em tese ela se inicia muito forte aqui no mercado brasileiro a partir do ano de 2019 e em 4 anos, 5 anos, de 1 milhão de inversores, de unidades de inversores exportadas da China, de Shenzhen, em 4 anos a gente já ultrapassou o número de 2 milhões. Então hoje já são mais de 2 milhões de inversores exportados. É a empresa, é a fabricante de inversores que mais tem inversores vendidos a nível global. Então é a que mais tem inversores testados, é a que mais desenvolve o seu P&D voltado a entregar a melhor solução para os seus parceiros. Então a Grovet é a número 1 em inversores residenciais no Brasil. São os inversores monofásicos. Aí é o que diz, segundo dados da Greener também, segundo dados da IHS a nível global. A Grovet também é líder no mercado brasileiro. No ano de 2022 a gente já alcançou mais de 800 megas. Esses dados foram atualizados lá por fevereiro, final de fevereiro. Então assim, os números hoje são bem maiores que isso. A Grovet, desde que ela entrou no mercado brasileiro, que ela já possuía produtos aqui antes mesmo de 2016, mas eram poucas quantidades. Então eu diria que de 2019 a 2022, a gente já colocou mais de 345 mil inversores aqui no Brasil. Lembrando aí que dados, próprios dados da Ab Solar, infográfico, são mais de um milhão de conexões. Então é praticamente 30% do share do mercado nos inversores residenciais. Que é onde está a grande parte dos integradores também. Então a Grovet é uma empresa que foca muito na geração distribuída, em trazer as soluções inovadoras. Então, seguindo um pouco pessoal, como que a Grovet consegue entregar todos esses números, é sempre alinhado com tecnologia. São uma empresa que tem mais 110 patentes obtidas. O inversor mais eficiente da indústria fotovoltaica, eu gosto muito de falar isso, foi desenvolvido pela Grovet, o primeiro inversor a ultrapassar 99% de eficiência. Isso aconteceu no ano de 2014. Então é um inversor Grovet. É uma empresa de altamente tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. Desde o ano de 2021, a gente já inaugurou a nossa nova fábrica, um centro avançado, com cinco etapas de qualidade. São mais de 200 mil metros quadrados, voltados a entregar sempre a maior quantidade de potência para vocês. A gente entende a demanda do mercado brasileiro, e hoje o mercado brasileiro é sem dúvida um dos mercados mais importantes para a gente. Eu sempre gosto de falar que, na realidade, não importa a capacidade financeira da fabricante, mas importa o quanto ela realmente está se dedicando ao país que ela está adentrando. E a Grovet tem um grande diferencial nesse quesito. Ela sempre possui uma equipe local, entende as verdadeiras necessidades, conta muito com os engenheiros para que a gente possa estar sempre trazendo as melhores inovações. Esse é o centro comercial da Grovet em Shenzhen, é a parte de marketing comercial, fica alocado aí. Shenzhen é conhecido como a cidade da China que não dorme, que é muito interessante, uma das poucas cidades da China que é praticamente uma cidade capitalista. Então, quem tem a honra de conhecer lá Shenzhen entende que é uma cidade que ela não para todo o tempo, tem uma luz ligada nos prédios, e é a mesma coisa na Grovet. Então, o tempo inteiro tem uma luz ligada, a gente brinca que a gente trabalha 24 horas, até porque quando o chinês está acordando, a gente, em tese, está começando a conversar com eles, já é a noite, então a gente trabalha o dia inteiro. Isso aqui faz parte da gente, a equipe é jovem, tem energia, então a gente trabalha muito, sempre buscando trazer as melhores soluções para vocês, pessoal. Então, hoje a Grovet possui dois centros de suporte aqui no Brasil, um em Maringá e um em São Paulo, são dois centros estratégicos. Eu gosto de falar que a gente sabe que dois já não é o suficiente, porque o grande desafio do mercado brasileiro é o desafio logístico. Vocês que estão aqui no Sul sabem, às vezes vocês finalizam uma venda lá no Norte, é bem complicado. Então, a gente sabe da importância do desafio logístico, ter estoques em certos pontos, e os nossos centros, eles são 100% voltados para suporte. A gente tem um centro voltado para repor produto, fazer o conserto de inversores. Então, assim, hoje a equipe da Grovet no Brasil, ela já possui mais de 50 pessoas, e estão entrando nos nossos inversores fotovoltaicos, e a gente tem inversor residencial, comercial e de grandes usinas. A partir disso tudo, essa equipe, esse centro de suporte no Brasil, a gente tem inversores monofásicos, até 10 kW. Todas essas linhas de inversores, como a gente pode ver aqui, o inversorzinho com a folha verde. Esses inversores da Grovet, ele é o inversor que a gente fala da linha X, material de policarbonato, antiretardante de chamas. A parte interna dele é redesenhada para que a dissipação de calor seja feita da melhor forma possível. Então, é um inversor altamente tecnológico, que sem dúvida é o inversor mais escolhido do Brasil, e a gente entende que ele tem uma alta tecnologia, um ótimo custo-benefício, e uma alta eficiência. A maioria dos nossos inversores tem DPS tipo 2, então já tem proteção, o que é muito bacana. Então, quando você coloca uma string box, aumenta mais ainda essa proteção. Então, é um inversor extremamente seguro, pensado realmente no mercado brasileiro. Esses modos nossos, são inversores trifásicos, de baixa potência, não é tão usual aqui no Brasil, mas é bem legal isso aqui, a gente falar, às vezes, com mais tempo, como que funciona a dissipação de carga instantânea e carga em três fases, por exemplo. Então, a carga instantânea, na realidade, você atende mais cargas de forma instantânea, então, o seu autoconsumo, na realidade, é melhor quando você, às vezes, está falando de inversor trifásico. É algo um pouco mais profundo, altamente técnico, eu não tenho tempo agora, mas isso é legal entender um pouco dessa solução. Mas eu gosto de falar de inovação, pessoal. O meu compromisso é sempre falar de inovação como gerente de marketing. Então, assim, uma inovação para o mercado brasileiro é esse max até 75 kW, 220 volts. Então, a gente acredita que a gente vai, ser uma solução que vai atender muito bem várias demandas. Então, isso aqui gera uma necessidade, a gente entende isso, como nós temos o compromisso com inovação, esse já é um lançamento, logo estará chegando no Brasil. Então, a gente acredita que no próximo mês, dois meses, vocês já poderão encontrar esses inversores para comprar. Temos também, já é uma realidade, o max até 253 de 800 volts. Então, esses inversores, na realidade, ele tem 800 volts. Então, é um inversor que, na realidade, atende muito bem as grandes usinas. É um mercado que a Groot está querendo entrar com força. A gente tem agora a solução. Recentemente, inclusive, a gente inaugurou a primeira instalação com os inversores de 250. Então, assim, é um inversor que faz um monitoramento string por string. Então, isso é muito bom, é muito completo essa solução. Como a Groot não para de inovar, também temos a solução de Battery Ready, que seriam os nossos inversores híbridos. Esses inversores, eu só vou dar uma pincelada, até porque ele é um inversor que, provavelmente, ele será lançado ainda dentro de alguns meses. A gente está enquadrando ele dentro da nova portaria, 140 que saiu, assim como as nossas baterias Arc. Então, com o Groot você tem a solução completa. Você pode colocar uma entrada de um gerador, por exemplo, uma saída para a rede. Enfim, você consegue montar a solução completa até com carregadores veiculares, que já é uma realidade que eu vou mostrar mais para frente. Mas isso, a Groot já tem para vocês. Eu quero sempre deixar claro que, contando com o Groot, a Groot vai estar sempre disponibilizando as melhores soluções para cada um de vocês, pessoal. Então, esse sistema de armazenamento de energia da Groot, na realidade, ele é uma independência energética. Então, eu vou passar rápido, porque a gente só tem 10 minutinhos, né? Então, assim, a importância da independência energética. Eu gosto de trazer um caso lá de Maringá mesmo. Lá em Maringá, recentemente, teve tanta chuva, caiu um monte de erva. Foram mais de 50 mil unidades, casas, residências, sem acesso a energia. Então, hoje, pessoal, vocês como integrador já têm um grande argumento. Às vezes, o mesmo cliente que você vendeu uma solução on-grid, você já tem como atender ele com uma solução off-grid, ou até mesmo no futuro com uma solução híbrida. Então, armazenamento nada mais é que independência energética. É o termo que, como o Crespin estava falando, a importância. A civilização mudou a partir do momento que a gente teve energia. Mas se você tem energia e, por algum motivo, a rede cai, alguma coisa acontece, no fim das contas, você não tem nada. Então, com bateria, você continua tendo energia. Então, essa é a importância e Groot dá essa oportunidade para vocês. Groot, que é sempre voltado à inovação, tem carregadores elétricos. Se a gente pegar um dado, o número de carros elétricos aumentou muito. Aqui no Brasil, ainda não é um número tão grande, mas isso é igual ao solar. Lá em 2014, 2015, o solar não tinha quase nada e, do nada, um boom. Então, assim, já é um argumento também para o integrador estar sempre se adequando, inovando. Carregadores elétricos é a novidade. Quem começou a instalar hoje, na verdade, saiu já na frente. assim que tiver 400, 500 mil carros elétricos emplacados aqui no Brasil, você já pode falar, desde 2022, eu estava o carregador veicular da Groot, então, já tem uma certa experiência. Então, é isso que a gente quer também, dar argumentos de venda. Pessoal, passando rapidamente um cálculo que é para auxiliar vocês a vender carregadores veiculares. Está chegando no finalzinho? Pessoal, então, assim, a economia grande, então, carregadores veiculares, na realidade, já tem alguns projetos. Smart Home seria a solução completa da Groot para melhorar o seu autoconsumo com o Grow Home. Então, assim, hoje você tem todas as tecnologias de inversores Groot, desde bateria, solução in-grid e uma novidade que a gente gostaria de falar é que logo vocês vão encontrar até microinversor da Groot, porque a Groot não deixa de inovar. Então, lá na InterSolar vocês irão ver esse lançamento, conte conosco, né? Eu gostaria de agradecer muito, porque realmente tudo que a Groot lança aqui no Brasil é conversando com cada um de vocês, é buscando trazer as melhores soluções, entendendo a necessidade do mercado e contando com cada um de vocês. Então, eu estarei aqui todos esses dias de evento, se alguém quiser conversar, eu sou o Thalesson Alves, gerente de marketing, tenho o pessoal do departamento técnico. Então, pessoal, muito obrigado, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.